A hora de começar o match! Não há guerra de uma vez. Lá da vida no eram risco. Nunca-lá! A hora de começar. Feito que você tem o BIDA. É isso aí. Ah, droga, eu tentei pular, velho, pra acertar ele no alto Oh, boa, nossa senhora, eu não vou reagir a Dragon Rush, mas nem fudendo, não tão cedo Boa, 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 eita, caralho, hoje o dia vai ser bom Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 Verdade, sem problema. Iei. Nice. Ah, meu Deus. Uh, do poranço. T.O.D. Sim, bora. Gastei tudo que eu tinha, véi. Ah, droga. Não vou reagir a greve nenhum, véi. Dá pra matar. Dá? Ave Maria. Aita, caramba, eu tô nervoso. Ah, 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 ah. Primeira partida, eu já tenho que estar enfrentando isso, véi. Primeira partida, eu já tenho que ser assim, doido. Que isso? E aí, você pode me ajudar a guess? Ah, eu tenho que ser assim, doido. Você pode acreditar? Era isso mesmo. Oh, da? Ah, ah. Ah, não é? Ah, eu tô nervoso. Ah, eu tô nervoso. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah ah. Ah, ah, ah. Autocombo 16 de 18нихais 16 de 18 18 18 19 28 29 acolha Ah, eu fui rápido demais. Ah, o meu DP não veio. Eu queria usar DP, não veio. Eu queria usar DP, não veio. Chiminkiko! 1, 2, 3, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Boa! Malucos! Ele não desiste. Caramba! Eu ainda posso perder. 1, 2, 1. Ah, droga, achei que eu tivesse dependido em pé. Ele gosta de usar guard cancel. Isso aí dá pra ver. É aquela parada tensa, ninguém faz nada, ninguém aperta o botão. Ninguém, todo mundo assim, tá agachado, olhando pro outro. Foi bom, foi massa, foi massa. Ei, se inscreva no canal agora. Estão prontos? Vamos! Tchau! 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 Muito obrigado, Renan, muito obrigado, vai dar tudo certo. Não, 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 não. Ah, de novo! Eu não vou defender Dragon Rush! Impossível! Oh, damn! Ele só estava esperando, né? Oh, Deus! Oh, Deus! o que é E aí E aí E aí Eu não vou defender nenhum Dragomershi, velho. Caralho. 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 Palavras joganças Este é o Mahosuke Eu adorarei... Isto é por minhas orgiasias SuperBronigukuBaseVeditaBase A gente não sabe, Rodrigo A gente tem que se quebrar Na bordelagem, né? Pra se poder saber